Fala família, mais um Sepulveda Responde e eu vou responder a pergunta aqui do Carlos Fontenelle Ele coloca aqui o seguinte Olá Chico, bom dia, tudo bom? Na minha opinião, acho a Tenerê bonita, porém não gosto da parte frontal Por essa razão não sinto falta Preciso de sua opinião sincera Sou um apaixonado pela Lander X Até hoje não entendi porque ela foi descontinuada Bom Chico, mesmo assim tenho vontade de comprar uma no LX ou através da Webmotors Lá sempre vejo umas bem conservadas e originais E algumas com quilometragem baixa Gosto muito do estilo motarde E você sabe que a Lander X é uma motarde de fábrica Quero comprar uma para ficar com ela até o fim da minha vida Minha dúvida é Você acha que vou encontrar sempre peças de reposição para ela? Só lembrando que sou muito cuidadoso Lander X é minha paixão Adoro aquelas rodas 17 polegadas e a cor preta O que você me diz? Obrigado, Feliz Natal para você e toda a sua família Deus os abençoe Carlos Fontenelle Massa sua pergunta Carlos Tenho certeza que muita gente também pensa assim como você Deixando claro aqui para vocês pessoal A MT-07 não saiu esse ano ainda Em dezembro desse ano Mas até o final desse mês de janeiro Tenho fé aí que a gente vai conseguir rifar essa motoca Está com aproximadamente 22 Entre 22 e 23 mil quilômetros rodados Não me recordo Ano 2015 A cota está por R$ 80 Acesse em chicosepulveda.com.br Lá tem a Linde 125 Zero quilômetro A cota R$ 20 E a CB Zona 1981 CB 400 da Honda 1981 A relíquia Por R$ 40 Tá bom? Qualquer dúvida acessa lá o site Que vocês vão ver as regrinhas Tudo certinho E toca! Então Carlos A Landa X Foi uma moto de nicho Uma moto que foi descontinuada em 2011 Por que eu digo que foi uma moto de nicho? Porque foi uma moto muito específica E aí por favor não se ofenda E quem tem a Landa X Também não se ofenda Foi uma moto mais de moda De uma época que o pessoal customizava muito O estilo motard E aí galera Pra quem não sabe o estilo motard É um estilo que A galera fazia drift Eu vou tentar explicar mais ou menos o que é drift Drift São aquelas É uma modalidade de corrida Em que as motos elas fazem aquelas curvas É... Como é que eu posso falar? É... De lado mesmo, né? Como se estivesse dando um cavalo de pau Né? Então existia uma modalidade aí de corrida De drift E lá no Japão isso é muito comum com os carros de drift Que tem tração traseira E no caso Houve Uma febre aí Até a primeira década dos anos 2000 Desse estilo motard Então Esse estilo motard Consiste em motos pra fazer drift E... Muito legal A Yamaha Ela lançou uma moto de nicho Uma moto bem específica Pra... Pra esse estilo Só lembrando pessoal Aqui já passou das 10 E o pessoal não tem muito costume De parar no semáforo A esse horário Por uma questão de segurança É um costume É um hábito aqui da cidade Então a Yamaha Ela fez uma... Um lançamento aí Muito, muito legal Mesmo na época A galera Ficou bem Bem entusiasmada Lançando uma moto de fábrica No estilo motard Com rodas 17 Uma moto preto fosco Uma moto bem, bem legal mesmo Bem na pegada Bem na pegada não Uma moto motard mesmo Mas foi uma moto bem de nicho Bem de moda Bem de época Seguindo aí uma moda do período A moto foi descontinuada em 2011 E... Carlos A sua pergunta É... Sobre Se você vai encontrar peças De reposição pra Lander X Sem problemas, tá? Fica super tranquilo Se você tá... Quer realizar teu sonho De comprar a sua Lander X Pode comprar sem medo Mas sem medo mesmo Porque a mecânica da Lander X É a mesma da Lander É a mesma da Faser É a mesma da Teneré Inclusive a mesma dessa Faser Que tá aí rolando Tá? É... Então a Yamaha Já fabrica esse motor E as partes mecânicas Há mais de 10 anos E... Segundo a lei Nacional Lei brasileira A montadora Tem por obrigação Ainda fabricar Por mais de 10 anos Desde a descontinuação Da moto Como a Lander Ainda não foi descontinuada Muito menos a Faser Então você vai... Ainda tem peças, tá? Peças originais E peças paralelas Então no quesito aí Peças de reposição Você não vai ter problema nenhum Fica tranquilo Fica frio Pode comprar tua moto Realiza teu sonho Eu fico até feliz Quando eu leio isso Um relato, né? Como esse do Carlos É... Uma pessoa que é apaixonada Por uma moto Que já foi descontinuada, né? Uma moto Não digo nem uma moto, né? Mas... É um modelo, né? Porque o modelo Lander Continua Mas esse específico Motard De fábrica Foi descontinuado Mas olha só, Carlos Se você não encontrar Vamos lá Vai que você não encontra Uma Lander do jeitinho Que você quer Não é perfeitinha Linda No estilo motard Cara, nada impede De você mesmo Montar sua Fazer a adaptação Da tua moto Tá? Nada impede Você pode muito bem Comprar uma Lander É... E colocar rodas 17 raiadas Tá? Agora você falou A preta A cor preta, né? Realmente Essa cor preta aí Só encontra Na Lander X Mas cara Vai que você Não acha a moto Que você quer Exatamente Nada impede De você comprar Uma Lander Alterar A cor dela Colocar isso Em documento Não é complicado E comprar uma moto Que não é A Lander X Original Mas você mesmo Faz a alteração Tá? E em relação A peças Como eu disse Fica frio Fica tranquilo É... Você não vai ter Problema nenhum Deixa eu só fazer Uma observação Eu sei que o Carlos Ele não perguntou Sobre isso Em específico Mas Eu gostaria De colocar Tanto que vocês viram Aí no título Do vídeo Será que vai rolar Uma Lander X ABS E aí eu digo Pra vocês Muito... Acho muito difícil Isso acontecer Tá? Particularmente Isso é uma opinião Minha Acho muito difícil Isso acontecer Porque Essa moda Do motard Já foi Já acabou Não... Não tem mais Essa moda Essa modinha Do motard A galera fazendo Customização De... De motos Olha a lua Que linda Então acho muito difícil A Yamaha Fazer isso Na nova Lander Eu acho que ela vai Querer apostar Realmente Numa moto Mais Pra poder Ocupar o lugar Da Teneré Então a moto Aí com cara De aventureira Uma moto que Vai ter mais Acessórios Pra viagens Longas Do que Uma moto Mais urbana No estilo motard A motard É mais uma moto Na pegada urbana Mesmo os pneus Sendo o pneu Os 17 Que também Dá um conforto Legal Numa viagem Aí eu digo Rodovia 100% rodovia Então eu acho Muito difícil Que a Yamaha lance Uma Lander X ABS Né Nos próximos anos Eu acho Que a tendência É Que a Lander Ela dure aí Mais uns 3 anos No mercado Esse modelo De Lander 3 No máximo Mas no máximo 5 anos Tá Com essa nova roupagem Estourando Mais 5 anos E depois Ela será descontinuada Aí sim Vai entrar O modelo 320 O motor Que está embarcado Na R3 Vai chegar A nova Teneré Como eu estou dizendo Como eu estou apostando Vai chegar Uma nova Teneré Com o motor 320 Essa moto Vai realmente Causar No mercado Nacional Vai ser uma novidade De tanto E aí Quem sabe Vem aí Uma Lander 320 Ou outro nome Não sei Mas aí Uma moto Mais na característica Off-road Com esse motor 320 Estou nessa torcida Que vem uma Naked Com esse motor 320 Já tem né No caso Já tem a MT-03 Mas Particularmente Eu gostaria De uma Fazer Com esse motor 320 Eu Vocês sabem Eu não sou muito fã Da MT-03 Não gosto muito dela Nada contra Assim O design Nada Mas essa moto Não fui muito Com a cara Dessa moto Não Acho ela muito Beberrona Esse é o problema E aí Eu vou mais Eu prefiro uma Z300 Do que uma MT-03 Mesmo a manutenção Sendo mais cara A Z300 É mais moto Mas aí É a minha opinião Tá galera E torço Para que venha Uma Fazer Com esse botão Embarcado 320 Torço Que venha Uma off-road Uma moto Mais na pegada Off-road Como a Lander Uma Lander 320 E a Teneré Tá Mas acho muito difícil Que venha Uma Lander X Agora Com esse motor Mesmo que um motor 250 Mas com a BS Uma Lander Na pegada Motarde Acho difícil Essa moda já foi Foi o nicho Aí no final dos Dos anos 10 Do nicho Final dos anos 2000 Na realidade Início dos anos 10 Tá bom Mas deixa Deixa aí Sua opinião Galera Deixa aí O teu comentário Vocês acham que Será que rola ainda Tem espaço Para uma Lander X ABS Vocês acham que ainda Vale a pena Vocês acham que a galera Ainda pensa na motarde Você acha que essa moda Do motarde Ainda rola Entre os entusiastas Eu acho que não Mas deixa aqui Seu comentário Parlos Muito obrigado Pela pergunta Se você é meu inscrito Tem alguma dúvida Quer me mandar Um Sepulveda Responde Manda um e-mail Para mim Tá Tá aqui na descrição Meu e-mail Ou então coloca aqui Nos comentários Hashtag Sepulveda Responde E eu vou responder A tua pergunta Em vídeo Tá bom Um beijo Para vocês Ah Outra coisa Não esquece de Participar da rifa Da MT07 Essa MT07 Tá na rifa Lá no site ChicoSepulveda.com.br A rifa custa 80 reais A cota Vamos correr Porque eu acho Que agora Em janeiro Vai Vai que vai Além Dessa MT07 Temos uma scooter Linde 125 Zero quilômetro A cota custa 20 reais Dinheiro de pinga E por último O filezão O filé Que é uma CB400 1981 Com 37 mil Quilômetros Rodados Uma moto De 37 anos Galera 100% operacional Toda restaurada A cota Custa 40 reais Tá E O valor Dessa moto Vai ser Revertido Na compra Das motocicletas Da minha aventura Com a Toca 071 Andrezinho Meu parceiro Meu amigo E meu sócio Nessa aventura Que nós vamos fazer Para a Patagônia Então se você Quer ajudar Quer colaborar Nessa aventura Eu estou fazendo A rifa Dessa CB400 1981 E nós vamos comprar Duas motocicletas Zero quilômetro Que a gente Precisa comprar O quanto antes Para a gente Poder amaciar A moto Fazer todas As revisões E deixá-la Prontinha Até o ano Que vem O final De 2019 Até esse ano O final desse ano De 2019 Para que a gente Possa fazer a viagem Até O fufu do mundo Até a Patagônia Tá bom Contamos com a ajuda De vocês Não esquece Dá o joinha Dá o joinha Dá o joinha Dá o joinha Vai lá Agora Deixou o joinha Show Beijo para vocês E amanhã Sete da manhã Tem mais vídeo Aqui no canal Todo dia tem vídeo Beijo Amo vocês Perfeito Tchau Tchau Tchau